Uma vitória para a Operação Lava Jato. Foi revertida a decisão que afastou a juíza Gabriela Hart, para quem não se lembra, substituta do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive numa das primeiras audiências que ela teve com o presidente Lula, escutando ele ali, interrogando ele, no meio de um monte de mentira, no meio de um monte de historinha que o Lula estava contando, ela disse que se ele continuasse naquele tom agressivo, tentando utilizar a justiça como palanque político, eles teriam problema. Mas o Conselho Nacional de Justiça, logo depois que uma decisão arbitrária, monocrática, afastou não apenas essa juíza, mas também desembargadores responsáveis por analisar os recursos, não só do Lula, mas de outros condenados na Operação Lava Jato, logo depois desse afastamento, o CNJ reverteu esse afastamento e a gente vai falar aqui sobre um momento tenso, processo, inclusive com bronca, com bate-boca do presidente do Supremo Tribunal Federal e tudo que tem acontecido nesse âmbito, nessa discussão, no Conselho Nacional de Justiça e afinal de contas o que é o Conselho Nacional de Justiça, para vocês entenderem também a dinâmica de todo esse processo. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, deixarem o seu like, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você me ajudar, se inscreva aí no projeto Muda São Paulo, entre no nosso canal de WhatsApp, contribua com o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, o link também vai estar na descrição, lembrando também que nós estamos aí nos últimos dias do primeiro lote, o lote mais barato do nosso curso de investimentos, é um curso extremamente qualificador para você que quer pensar no longo prazo, para você que de fato quer ter uma educação de qualidade, tudo aquilo que a gente não teve na nossa escola, tudo aquilo que a gente deveria ter aprendido e que eu defendo, que inclusive é um dos principais projetos do Guto Zacarias na Assembleia Legislativa de São Paulo, que a gente leve educação financeira, não só para todo o estado de São Paulo, mas também para todo o Brasil, tudo aquilo que a gente não aprendeu, como você construir o patrimônio a longo prazo, como você colocar a famosa expressão de colocar o dinheiro para trabalhar para você, não é solução mágica, não é jogo do tigrinho, não é day trade, é você de fato com fundamento e com base nos maiores investidores do mundo, como você fazer um planejamento a longo prazo, como você construir o patrimônio a longo prazo e não depender desse esquema de pirâmide que é a Previdência Brasileira, conhecendo o orçamento público e vendo a dinâmica do orçamento público como eu estou vendo todos os dias, eu sei que não vai ter dinheiro para a gente se aposentar depois e muito dificilmente a gente vai poder contar com um salário digno do INSS, se hoje já está difícil, imagina no futuro em que essa dívida só vai aumentar e que a população brasileira só vai envelhecer e não vai ter gente trabalhando o suficiente para sustentar a base dessa pirâmide, então se você quiser comprar mais barato no primeiro lote, esses são os últimos dias, clica aqui no link, vai aparecer aqui embaixo e também vai estar na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, o que aconteceu? Numa decisão monocrática, ou seja, tomada por apenas um magistrado, um membro do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Salomão, que é do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, responsável por pacificar a jurisprudência, por pacificar a hermenêutica, a interpretação da lei no Brasil inteiro e também por julgar a harmonia de determinadas leis com o ordenamento jurídico, esse é o STJ, o ministro Salomão é membro do STJ e também do Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça é o órgão administrativo responsável por, dentre outras coisas, fiscalizar a atuação dos juízes, dos magistrados brasileiros. Então, se algum juiz age em desacordo com a lei, em desacordo com o estatuto da magistratura principalmente, ele é punido, ele é fiscalizado pelo CNJ. Agora, a grande patifaria do CNJ, na minha avaliação, é que a punição máxima para um juiz, por exemplo, corrupto, para um juiz que vendeu sentença, para um juiz que condenou o inocente sabendo que era inocente, para um juiz que cometeu alguma atrocidade, a punição máxima é o afastamento do cargo, aposentadoria compulsória. Ele deixa de ser juiz, mas se aposenta recebendo do nosso dinheiro lá os seus 30, os seus 40 mil reais, isso quando não estoura o teto com algum tipo de indenização. Então, um juiz corrupto, um juiz que condena o inocente, um juiz que vende sentença, o máximo de punição que ele pode obter via Conselho Nacional de Justiça é aposentadoria compulsória. Eu tenho, sou relator de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça para permitir que o CNJ possa punir, retirar do cargo sem garantir aposentadoria e acabar com essa modalidade de aposentadoria compulsória, que na minha avaliação não é punição, é prêmio. Você é pego cometendo um crime, você é pego desrespeitando o Estatuto da Magistratura e a sua punição máxima é ficar aposentado com dinheiro público, com excelente salário para o resto da sua vida. Isso não é justo, principalmente com a população mais pobre, que é quem mais paga imposto no nosso país, a gente sofre para pagar todos os impostos e aí esse dinheiro vai para uma elite do funcionalismo público e quando essa elite comete crimes, eles são aposentados compulsoriamente com o nosso dinheiro. Infelizmente, somos os únicos deputados que fazem esse enfrentamento e por isso esse meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça nunca foi pautado para a gente poder permitir essa punição mais rigorosa. Qual que é o outro problema do CNJ? O outro problema do CNJ é quando ele é utilizado de maneira política para perseguir juízes que só estão fazendo o seu trabalho, como é o caso da juíza Gabriela Ratti. O ministro Salomão, como eu disse, afastou monocraticamente a Gabriela do seu cargo, sentou em cima do processo dela dois, três anos, do nada levantou esse processo novamente, logo na primeira sessão do CNJ. Justamente por isso, bateu boca com o ministro Barroso, o presidente do Supremo é sempre o presidente do CNJ. O ministro Salomão, para pressionar o CNJ a julgar esse caso que ele mesmo sentou em cima durante anos, vai lá e afasta a juíza Gabriela Ratti e também os desembargadores dos seus cargos. Então o ministro Barroso pauta o julgamento desse caso e reverte a decisão, a maior parte dos membros do CNJ revertem a decisão que afastou a juíza Gabriela Ratti. E veja só o que diz o ministro Barroso. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. Portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente com todas as vênias e, respeitando quem pense diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízos por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, foi uma vitória, um respiro de esperança em todo esse movimento que a gente fez de perseguição política, tanto o PL de Bolsonaro como o PT de Lula entrando na justiça eleitoral para tentar ilegalmente tomar, roubar o mandato do senador Sérgio Moro. Concorde ou não, goste ou não de Sérgio Moro, ele foi eleito para o seu cargo e deve exercê-lo em nome da democracia, em nome da soberania popular. Ele não cometeu nenhum crime eleitoral, ele não cometeu nenhum crime comum, ele não quebrou o decoro, não há nenhuma razão para ele ser cassado, não há nenhuma razão para o seu registro de candidatura não ser aceito, não há nenhuma ilegalidade que justifique ele perca o seu mandato. A única coisa que justifica o pedido de perda de mandato do Sérgio Moro é a perseguição contra o trabalho que ele fez na Lava Jato, que incomoda muito todos aqueles que estavam envolvidos nesse escândalo e justamente por isso PL e PT pediram o seu mandato na justiça. Está acontecendo exatamente como aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália. Não só os corruptos criminosos foram soltos, saíram impunes, a gente está aí, o maior corrupto de todos está na Presidência da República, mas também perseguem e querem destruir a vida de todos aqueles que fizeram parte da Operação Lava Jato. Começou com a cassação absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol e agora parte para cima de Sérgio Moro e também de Gabriela Hart e até dos desembargadores ali, salvo engano, do TRF4 que julgaram os recursos da Operação Lava Jato. Para finalizar esse vídeo eu vou pedir para o editor colocar um momento em que a Gabriela Hart discute. logo quando ela assume o lugar do juiz Sérgio Moro, discute com o presidente Lula quando ele tenta utilizar a justiça de palanque eleitoral e ela diz que se ele continuar nesse tom eles teriam problema para a gente se lembrar do porquê que ela está sendo perseguida agora. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu doutora e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Ex-presidente, esse é um interrogatório e se o senhor começar nesse tom comigo a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse assim doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo. Eu também não imaginava. Eu imaginei que agora... Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. Vamos mudar o tom que o senhor está intimidando, o senhor está instigando e o senhor está intimidando a acusação que eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Eu não estou intimidando, eu estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube do MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.